A idade é de novo. O risco de saúde da mãe aumenta 100 vezes. Para o bebê, se leva em desespero e tem problemas respiratórios e circulatórios. O risco de saúde é muito maior. Aumenta 100 e 50 vezes. O Ministério da Saúde quer incentivar o parque normal determinados hospitais da mãe. E essa parte tem até dezembro e reservem partos. Um passo para o acompanhante e um banheiro para cada leite. Além da estrutura física, para que amanhã a glória seja chegada no bebê, o Ministério espera agradecer os médicos de que o parque normal é melhor. Na verdade, é uma maior retina. Eu não quero ser normal. Eu não quero ser normal, porque é para o bebê melhor. Que também a coluna é de saúde mesmo. Eu não quero ser normal. É fácil acreditar que a grávida de gêmeos tem que fazer cesariana. E que mulher pequena, com o bebê de maíster freio, precisa...